Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Professor Chagas e hoje para dar início ao estudo da lei orgânica do município de Senador Canedo. Mas antes eu quero te fazer um convite você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal se inscreve aí não esquece de apertar o sininho para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas de todas as notícias dos concursos que estão acontecendo tanto no Distrito Federal como em especial aqui no estado de Goiás se você já é inscrito deixa aquele like deixa seu comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo tá certo então vamos lá dar início ao estudo da lei orgânica do município de senador canedo bem pessoal aqui já na tela do pc vamos lá dar início ao estudo da lei orgânica do município de senador canedo promulgada em 20 de abril de 1990 lei orgânica do município de senador canedo preâmbulo sobre a proteção de deus e em nome do povo do município de senador canedo nós vereadores municipais fiéis a tradições históricas e aos anseios do povo respeitando os direitos fundamentais da pessoa humana buscando definir e limitar a ação do município em papel de construir uma sociedade livre justa e pluralista aprova e promulga a presente lei orgânica do município de senador canedo então esse é o preâmbulo o preâmbulo o preâmbulo não tem valor normativo o stf já decidiu que o preâmbulo não tem valor normativo ele é só uma espécie de introdução como nas constituições dos estados e nas leis orgânicas dos municípios e do distrito federal título 1 da organização do município capítulo 1 da definição jurídica artigo 1º o município de senador canedo integrante da união indissolúvel que como o estado de goiás os demais estados municípios e distrito federal formam a república federativa do brasil constitui uma pessoa jurídica de direito público interno com autonomia política administrativa e financeira nos termos das constituições do estado de goiás e da república vamos entender que o caput do artigo 1º o município de senador canedo é um ente federativo e como ente federativo ele só tem autonomia a república federativa do brasil é que detém a soberania e quais são as pessoas jurídicas de direito público interno a união os estados o distrito federal e os municípios eles contam com a autonomia política administrativa e financeira autonomia política diz respeito senador canedo pode eleger os seus agentes políticos o prefeito junto com o vice-prefeito e os vereadores da câmara municipal a autonomia administrativa diz respeito a obras serviços e ordenamento territorial já financeira diz respeito aos tributos a qual a constituição deu competência aos municípios para arrecadarem esses esses tributos que são o iptu o itbi e o iss e as taxas de iluminação pública e também as taxas de contribuição de melhoria de uns tempos para cá a iluminação pública passou a ser competência dos municípios professores o que é que a taxa de contribuição de melhoria vamos entender aqui um exemplo uma construtora resolve construir um condomínio aí fez uma parceria com a prefeitura para construir o condomínio e a prefeitura vai lá e presta toda a infraestrutura iluminação pública pavimentação asfáltica e saneamento básico e depois cobra essas taxas no iptu desses imóveis que vão ser super valorizados contribuição de melhoria é sobre a valorização dos imóveis parágrafos primeiro o município de senador canedo organiza-se e rege-se por essa lei orgânica e pelas constituições do estado e da república o município e seu governo será exercido pelo prefeito e pela câmara municipal aquilo que eu falei da autonomia política parágrafo segundo agora vocês prestem bastante atenção isso geralmente alvo de prova a nível municipal os símbolos do município de senador canedo vocês têm que decorar é o brasão a bandeira e o hino que são representativos da sua cultura e da sua história capítulo segundo da divisão do território artigo segundo o território do município de senador canedo para efeitos políticos administrativos pode ser dividido em distritos criados pela câmara municipal nos termos da lei estadual tendo a respectiva sede a categoria de vila aqui nós precisamos entender que quando esse ordenamento territorial ultrapassar os limites do município então tem que ser por lei complementar estadual mas se for uma organização interna dentro do próprio município ali criar um novo bairro transformar um bairro num distrito aí sim é por lei complementar municipal artigo 3º para fins econômicos e para aplicação das normas de controles urbanístico o território municipal será dividido em áreas urbanas de expansão urbana e de interesse urbano de preservação e para o aproveitamento rural e é isso aí pessoal essa foi nossa primeira aula da lei orgânica do município de senador canedo um abraço do professor chagas e espero todos vocês na próxima aula valeu o